Esse chute é bom demais e se lançar Meu amigo Márcio Meren Com a super live da super cobertura e da jato Revolta o que ele abraçou Sim, vamos sim, vamos Boa festa pra essa turma boa aí, vamos lá Eu vejo que eu tinha um do Iacenio de Redegor Pessoal aí da Vila Nova Camposul Ele abraçou Eu vejo que eu tinha um do Iacenio de Redegor Pessoal aí da Vila Nova Camposul Pessoal aí da Vila Nova Camposul Pessoal aí da Vila Nova Camposul Pessoal aí da Vila Nova Camposul